Olá, tudo bem? Meu nome é João Paulo, sou professor de história e o tema de hoje é o governo Geisel e a abertura lenta, gradual e segura. Quando ocorre a transição do governo do Médici para o governo do Geisel, já existia uma proposta de se modificar um pouco a estrutura da ditadura. Já existia esse interesse também de você passar o governo para a mão dos civis. Tanto é que o próprio Geisel defendia a volta do poder para os civis. Ele e a ala que ele era partidário dentro do exército já estavam trabalhando para que o governo voltasse a mão dos civis. E durante o seu governo ele vai criando meios para que isso acontecesse. Por exemplo, ele vai criar as eleições livres em 1974 para senador, deputado e vereador, ou seja, para cargos do legislativo. Ele vai criar esse ponto para que o governo voltasse a ficar um pouco mais na mão dos civis. Os cargos executivos ainda continuariam em eleições indiretas para ficar mais na mão dos militares. Por que que essa abertura seria lenta, gradual e segura? Segura para evitar uma guinada à esquerda. O que seria essa esquerda? Seria o medo ainda do comunismo, o medo de que o governo ou o país caísse em mãos erradas para os militares. Então, nesse tópico de ser lenta, gradual e segura, o seguro é justamente para evitar essa guinada à esquerda. O lenta e gradual vai mostrando que ocorrerão medidas que favorecerão a entrada dos civis no poder, assim como as eleições livres de 1974 entram nessa questão do lenta, gradual e segura. Porém, a eleição é livre, só que é criada a chamada Lei Falcão. O que seria a Lei Falcão? Ela restringia a propaganda eleitoral. Aquele quando você vê um programa eleitoral em que o candidato fala, meu número é tal, trabalho pela saúde, alimentação e assim por diante. Isso acontece hoje. Naquele tempo, por conta da Lei Falcão, a propaganda, a pessoa apenas, o candidato apenas falava o seu número e seu nome. Então, João Paulo 1410, ponto. Era isso que ele falava. Não falava sobre propósito. Então, essa era a restrição da Lei Falcão. Porém, essas eleições de 1974 marcaram a derrota do governo para a oposição. O governo perdeu muitos adeptos, perdeu cargos, perdeu cadeiras no Congresso. E o que vai acontecer? Em 1977, pós essa eleição e próximo de uma transição para prefeitos, uma transição presidencial, o Geisel vai aprovar o pacote de abril, em que ele irá criar senadores biônicos. O que seriam senadores biônicos? Imagina assim, esses senadores seriam colocados dentro do Congresso e pelo governo, não seriam eleitos. Eles colocados lá, eles votariam, teriam a função de votar em tudo que viesse de cima, tudo que fosse em prol do governo. E o fato deles votarem no que fosse em prol do governo, fazia com que, para ser aprovado qualquer emenda, qualquer tramitação que tivesse acontecendo no Congresso, teria que ter dois terços no mínimo de aprovação. E os senadores biônicos constituíam um terço do Congresso. Então, se eles votassem todos, o não, por exemplo, então você já teria um terço votando o não. Então todos teriam que votar sim. Então essa era o ponto de uma abertura lenta, gradual e segura. Algumas medidas, como senadores biônicos, como, por exemplo, a Lei Falcão, iam impedindo que os civis chegassem no poder de uma vez só e que os militares conseguissem sair do poder sem perder muita coisa, sem serem julgados, sem serem condenados e assim por diante. Então, a abertura lenta, gradual e segura é para evitar uma guinada à esquerda. Nós temos eleições livres em 74, onde o povo votava. A Lei Falcão restringe a propaganda eleitoral e o pacote de abril, que vai criar esses senadores biônicos para impedir que a oposição ganhasse cada vez mais apoio dentro do Congresso. Bom, acho que é isso. Muito obrigado pela atenção. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto